Oi galera, agora eu quero apresentar pra vocês a minha coleção de livros. Priscila apresenta os clássicos e as virtudes. São oito livrinhos pras crianças que elas vão adorar. Tem vários tipos. E vem também com o CD com jogos, karaokê. É diversão total. Com certeza vocês vão se apaixonar.